Agora sim, valendo, nós estamos começando neste momento uma live que vai esclarecer a todos vocês sobre os novos critérios de convocação estabelecidos pela CBDA para a seletiva olímpica que acontece no dia 16 a 19, perdão, nos dias 19 a 24 de abril lá na piscina do Maria Lake. Ontem a CBDA publicou uma atualização do regulamento que havia sido liberado no ano passado e houveram algumas modificações. Então hoje eu vou apresentar alguns detalhes e depois essa live que está sendo feita no Instagram, além de ficar no Instagram, ela vai ser colocada no YouTube e lá eu vou colocar três links de três documentos que são base para as informações que vocês vão receber aqui agora. Um deles é o regulamento olímpico, de participação dos Jogos Olímpicos, os próprios critérios estabelecidos pela CBDA e um relatório que aponta a posição dos revezamentos na classificação para os Jogos Olímpicos. Então eu vou começar com vocês destacando que a mudança que aconteceu, a gente vai chegar nela, que é a mudança dos revezamentos para o feminino. Mas antes da mudança fica muito claro que essa é um desafio novo para a natação brasileira, porque é a primeira vez que nós teremos uma seletiva na qual nós só teremos o tempo classificado da final. Nós nunca tivemos uma seletiva tão intensa como essa, uma seletiva Olímpicos do Rio 2016 foram considerados os tempos das eliminatórias e finais. Agora é uma só seletiva e ainda se considerou até o Open de 2015 também foi considerado. Então se utilizou o Open de 2015 com a seletiva Olímpica de 2016. Agora não, agora é uma opção nova, uma opção diferente e eu até, por uma opinião própria, eu realmente não sei se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. E até o próprio Alberto Pindacil, o treinador do Pinheiros, da seleção brasileira, ele mesmo conversando comigo uma vez, ele disse, né? A gente só vai saber isso depois que acontecer, né? E o Brasil não vai ser o primeiro e o único a utilizar isso. O Canadá usa esse sistema, a Austrália usa esse sistema e os Estados Unidos usam esse sistema. Só que não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, talvez nem com a Austrália, mas nós podemos nos comparar perfeitamente com o Canadá, que já faz esse modelo há algum tempo. Bom, assim, para garantir a participação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? O índice A é o estabelecido, então você vai fazer o índice A, você está dentro da Olimpíada. Dificilmente nós teremos provas com mais de dois atletas com índice A. A probabilidade de que isso possa acontecer nos 50 livres, nos 100 livres, nos 200 livres, nas provas de 100 peito, talvez na prova dos 100 borboleta, talvez na prova dos 200 borboleta, talvez na prova dos 200 e 400 medley, talvez na prova dos 100 costas. Essas seriam talvez as possibilidades maiores de nós termos dois nadadores, talvez nos 1500 mestrado livre ou 800 livres, alguma coisa assim, não seria absurdo no masculino. Quando a gente vai para o feminino, a possibilidade de duas atletas com índice A fica ainda mais reduzida. E se a gente for na ponta do lápis mesmo, 50 livre, 1500 metros nada do livre. É onde eu consigo encontrar possibilidade, né? Isso vai ver que eu posso errar, né? Isso é uma análise baseada em resultados, baseada em tempos. Pode acontecer de ter mais tempos, mas hoje seria essa a tendência. Então hoje, por uma questão estratégica, de planejamento, de programação, se você faz o índice A, você está na Olimpíada. Basicamente esse é o projeto. Então o nadador hoje, basicamente o nadador brasileiro hoje, ele tem que dormir e acordar pensando nessa tabela. Ele não pode fazer outra coisa a não ser olhar para essa tabela. Independente, e eu até penso assim, todo nadador que está classificado para a seletiva, ele tem que basicamente olhar para essa tabela todos os dias. Essa é o objetivo dele. Ele não tem outro objetivo. Independente se você pegou o índice para a seletiva apertado ou fácil, se você tem vários, não interessa. Quem vai para a seletiva vai para fazer o índice, gente. E eu até uma vez conversei até com um treinador brasileiro, que era a respeito da final B na seletiva ou não. Eu, para mim, não tinha. E ele disse, não, mas a garotada mais nova pode se motivar. E eu disse, acho que não. Eu acho que quem vai para a seletiva tem que fazer o índice. E todo mundo tem que pensar dessa forma. É assim que funciona. Bom, de qualquer forma, para o segundo processo. Vamos falar agora para as provas de revezamento, que foi a grande modificação. Nós temos hoje três revezamentos classificados. 4% livre, 4% livre, 4% medley, masculino. Estes revezamentos foram para Guanju e atingiram o que era a missão de classificação para a Olimpíada. Ficaram entre os 12 primeiros colocados. Até ficaram mais do que isso, chegaram à final e tudo mais. Mas, esses revezamentos estão garantidos. E mais que isso, deram para nós, inclusive, vagas. E vocês já já vão entender com relação a isso. Este regulamento aqui indica o seguinte. Todo revezamento que consegue a vaga para a Olimpíada, ele abre duas vagas de relay only. O que quer dizer isso? Quando você vai para a Olimpíada, os nadadores que vão nadar o revezamento, eles precisam ter obrigatoriamente a marca B para nadar este revezamento. Se o nadador não está em nenhuma prova individual, para ele nadar um revezamento, ele tem que ter pelo menos a marca B. Então, por exemplo, se o Brasil classificar um 4% livre feminino, eu não posso ter uma nadadora de relay only que não tenha nem o índice B. Ela tem que ter pelo menos o índice B. Mais que isso, quando você classificou o 4% livre, você ganhou duas vagas. Relay only. Quando você classificou o 4% por 200 livres, você ganhou mais duas. E quando você classificou o 4% medley, você classificou mais duas. Então, hoje, o Brasil, além dos 3 revezamentos classificados, nós temos 6 vagas adicionais de revezamento. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Essas 6 vagas adicionais de revezamento, elas podem ser utilizadas pelos nadadores que não vão nadar as provas de revezamento. Então, agora vamos dizer o 100 livre. O Brasil classificou 4 nadadores, 2 vão nadar as provas individuais do 100 livre, e 2 não vão. Então, já comeu duas vagas aí de Relay only. No 4 por 200 metros nada do livre, a mesma coisa. Eu tenho 2 nadadores que vão nadar as provas individuais, e eu tenho 2 que não vão nadar as provas individuais. Então, já comi as outras duas vagas também. Porém, se o Breno Correia tiver no 4 por 100 livre e 4 por 200 livre, ele só come uma. Só pra vocês se localizarem. Quando nós chegarmos no 4 por 100 medley, é onde as coisas ficam melhores, vamos dizer, pra sobrar vagas. Porque o 4 por 100 medley, o 4 por 100 medley masculino, o primeiro de costas já vai nadar a prova individual, o primeiro de peito já vai nadar a prova individual, o primeiro de borboleta vai nadar a prova individual, e o primeiro de livre também vai nadar a prova individual. Então, se a gente contextualizar, na classificação dos 3 revezamentos masculinos, nós temos 2 vagas sobrando. Porém, dessas 2 vagas sobrando, pelo regulamento estabelecido pela CBDA, as prioridades das vagas são para os revezamentos que têm mais chances. O que quer dizer que talvez essas vagas sobrando venham a ser utilizadas pelo 5º nadador do 4 por 100 livre e ou pelo 5º nadador do 4 por 200, se ele fizer a marca A. Isso está muito claro. Então, o ponto que eu quero chegar, agora eu vou falar especificamente das meninas. Como um revezamento feminino se classifica para a Olimpíada? Primeira meta é terminar com os 4 melhores tempos da repescagem. O que quer dizer a repescagem? A repescagem são todos os tempos de revezamentos em competições oficiais reconhecidas pela FINA de março de 2019 até 31 de maio de 2021. Neste período, todos os revezamentos das equipes que não estejam classificadas serão computados. O que quer dizer é que os tempos de revezamentos que serão considerados serão competições oficiais reconhecidas pela FINA. Por exemplo, o sul-americano de Buenos Aires, mesmo as meninas talvez não tenham nem noção disso, mas aquele tempo alcançado do revezamento no sul-americano pode ajudar a seleção brasileira. Mais do que isso. Quando um revezamento alcança um tempo, o tempo é do Brasil e não das meninas. Então você pode, por exemplo, classificar o revezamento 4 por 200 livre feminino, já que o tempo do pan-americano foi um tempo realmente muito fraco, vamos dizer que as meninas no sul-americano nadem muito melhor, com o tempo do sul-americano, seja o suficiente para classificar o 4 por 200 livre, mas não necessariamente sejam as 4 meninas que nadaram a tomada. O tempo pertence ao país. As 4 meninas que vão nadar o revezamento do Brasil na Olimpíada serão apuradas na seletiva. Então agora, eu vou descrever para vocês especialmente o detalhe de que os revezamentos podem entrar, e aqui é o ponto mais importante de tudo isso. Para que eu possa classificar o revezamento, eu preciso estar entre os 4 tempos dessa repescagem. A repescagem, eu disse para vocês, começa em março de 2019, vai até 31 de maio de 2021. 12 países estão classificados do Mundial de Guanju. Sobram 4 vagas. Neste momento, até este momento, o 4 por 100 livre feminino do Brasil é o número 2. Então o Brasil hoje seria o 13º com 3,4039. Certo? O 4 por 200 livre do Brasil hoje é o número 3 com 8,0777. E o 4 por 100 medley feminino do Brasil hoje é o 5º com 4,0496. Então, hoje, neste momento, dois revezamentos do Brasil, dois revezamentos do Brasil poderiam se classificar e um não. Mesmo assim, para esse 4 por 100 medley entrar, um dos revezamentos classificados, por exemplo, a Coreia do Sul, por exemplo, que é o melhor 4 por 100 medley feminino neste momento, que foi convocada, ela tem um prazo para confirmar e ela dizia assim, ela não vou. E quando ela não vai, vai chamar o próximo e aí sim seria o Brasil que é o 5º e sobe e entraria nessa 4ª vaga. Agora, vem o ponto importante das vagas de relay only. E aqui eu acho que é o ponto principal para que vocês possam entender. Se o 4 por 100 livre feminino, 4 por 200 livre e o 4 por 100 medley feminino, os três revezamentos do Brasil se classificarem para a Olimpíada. Provavelmente, quando você classifica um revezamento, você ganha duas vagas. Certo? Então, por exemplo, classificou o 4 por 100 livre, ganha mais duas. Classificou o 4 por 200 livre, ganha mais duas. Classificou o 4 por 100 medley, ganha mais duas. Desde que o revezamento vá. E aí, você vai ter que compor os revezamentos. Então, com o 4 por 100 livre e o 4 por 200 livre, se a Larissa Oliveira estiver nos dois revezamentos e ela tenha uma das vagas em prova individual, ela salva uma vaga para as nadadoras de relay only. E esse ponto é muito importante porque as meninas precisam torcer para as meninas. Vocês, mulheres, vão ter que torcer para as mulheres. O maior número de índices há alcançados, ou seja, para o 4 por 100 medley ir, todo mundo tem que torcer para a Jennifer fazer o índice de peito. Todo mundo tem que torcer para a Giovanna Diamante e a Dainara de Paula fazer o índice de borboleta porque sobra mais uma vaga. A ideia do revezamento do relay only e essas vagas extras, ela é computada pelo número de revezamentos que for classificado, mas para aqueles nadadores que sejam relay only. E por que esse critério? E aí é uma coisa importante que a FINA não abre mão. O que quer dizer isso? Todos os revezamentos, que classificarem, eles só serão confirmados se estiverem dentro do padrão. E aí eu digo para vocês, em 2012, eu tinha um nadador que fazia parte do revezamento 4 por 100 livre da Venezuela e ele não tinha o índice B, ele não tinha o índice B, ele era o quarto nadador da Venezuela, ele não foi para a Olimpíada e olha, a Venezuela tentou até o último instante, levou ele para o pré-olímpico, levou ele para adaptação, não deram credencial para ele, tiveram que colocar um nadador de uma prova que tinha o índice para nadar o revezamento. Então não há quebra, vamos dizer assim, não há exceção. Então, para que eu possa configurar, e aí a gente para ficar mais claro, o 4 por 100 livre, o 4 por 200 e o 4 por 100 medley são revezamentos que brigam por vagas, perfeito? O 4 por 100 medley misto ele entra, porque com a vantagem dos homens, joga o Brasil para cima. hoje, nesse momento, o 4 por 100 medley do Brasil é o quarto. Com certeza deve passar o tempo da Coreia do Sul ficaria atrás de China e Japão. Então hoje, o 4 por 100 medley misto do Brasil é o quarto colocado, mas eu acho que passa o tempo da Coreia do Sul, hoje o Brasil tem 3,48,61, a Coreia do Sul tem 3,47,93. Eu acho que nós não chegamos nem no 3,38 da China, que é recorde mundial, e talvez nem no 3,44, que é o recorde, que é o segundo tempo, que é o tempo do Japão. A melhor marca do Brasil é o 3,47,99, que foi feito no Mundial Militar de 2017. Para a gente ser sincero, o nosso 4 por 100 medley misto, ele nunca realmente nadou um grande evento. Nós nunca reunimos quatro grandes nadadores para um grande resultado. Nós tivemos oportunidade em campeonatos mundiais, mas nunca foi uma prova que realmente despertou interesse e preparação para que isso acontecesse. e agora, a classificação deste revezamento, ele abre, ele pode abrir duas vagas, desde que as meninas que estejam no revezamento, mais os garotos que com certeza estarão nas provas individuais, pode ser que abram também mais duas vagas e favorece a equipe no contexto geral. Tem um detalhe que é importante, que é o fato de que as vagas de revezamento só serão confirmadas depois do dia 31 de maio. Então, a seletiva olímpica do Brasil, ela acontece de 19 a 24 de abril. As disputas pelas vagas olímpicas da repescagem, elas só serão decididas após o campeonato europeu. O Brasil realmente briga por essas vagas com a Europa. Os tempos da Ásia, que já eram para entrar, já entraram. Os tempos da África não nos ameaçam. E os tempos das Américas, que é Canadá e Estados Unidos, já estão classificados. Então, nossa briga realmente do 4% livre, 4% medley feminino é contra os europeus. E os europeus terão o campeonato europeu, o campeonato continental deles acontece em maio. Então, nós teremos a nossa oportunidade de fazer os nossos tempos, seja ou no sul-americano ou na seletiva olímpica. Sul-americano em março, em Buenos Aires, seletiva olímpica, no Rio de Janeiro em abril e esperar se nenhum dos europeus pode vir a nos tirar as vagas em maio. Concluído o processo. Vamos dizer que concluiu o processo e o Brasil tem os três revezamentos classificados. Opção A, o número de vagas de relay only com o número de classificados pelas provas individuais e os revezamentos completa todo mundo e todo mundo da Polipíada. Essa é a melhor notícia que pode se ter. Ou seja, a melhor notícia é os três revezamentos classificados com todas as vagas disponíveis de relay only completando todos os revezamentos. Isso pode acontecer, esse seria sem problema, ali no dia 31 de maio a gente faz as contas, nossa seleção brasileira está classificada sem qualquer problema. Perfeito. Essa é a opção A. A opção B, que também é possível, é os revezamentos classificados, porém, o número de vagas de relay only não é suficiente para comportar os três revezamentos. Quais serão os revezamentos que serão levados para a Olimpíada? Porque vai chegar o momento, e aí na opção B, é de que o número de vagas de relay only não seja o suficiente para comportar todas as meninas. E aí o que se faz? Pelo critério estabelecido pela CBDA, ela determinou que o ranking a ser utilizado para os revezamentos, em caso do não número suficiente de vagas, será utilizar o ranking do Campeonato Mundial de Guanju, ou seja, os tempos alcançados pelas equipes de revezamento na seletiva, comparados com o Mundial de Guanju, aqueles revezamentos que se posicionarem melhor no Mundial de Guanju têm a prioridade. Então, hoje, a gente, analisando de uma forma geral as meninas que estão em busca das vagas, a primeira situação é todo mundo torcer por todo mundo. quanto mais gente pegar a vaga, melhor índice ajuda demais. Segundo, que os revezamentos façam tempo suficiente para ficarem entre os quatro. E mais, façam tempos bons para subirem no ranking. Subindo no ranking, não em relação aos quatro, porque eu acho que entre os quatro o Brasil entra. Talvez, uma certa dificuldade no 4x100 medley, mas no 4x100 livre, 4x200 livre, eu acho que o Brasil pega essas duas vagas. Eu acho que pega. Até sem muita dificuldade. porém, provavelmente pode acontecer, a opção B é de que o número de vagas de nadadoras de relay only não seja o suficiente para comportar todas as nadadoras a serem classificadas. Vamos fazer a opção C. Vamos dizer que pelo número de vagas o Brasil só conseguiu classificar um revezamento. Vamos dizer que o Brasil só tem um revezamento para levar e só conseguiu duas vagas extras. Então, o Brasil só tem duas vagas extras para este revezamento. E neste revezamento só tem uma nadadora que é a Larissa Oliveira, por exemplo. A Larissa Oliveira fez a marca A fez a marca A da prova do 100 livre, está no revezamento 4x100 livre. O Brasil tem duas vagas garantidas de relay only e faltaria uma nadadora. e o Brasil não poderia participar? Pode-se usar uma nadadora que nade outra, que esteja na competição, não seja relay only, ou seja, seja uma nadadora que tenha marca A. O que quer dizer? Uma nadadora como Viviane Jungbluth, que tem marca A nos 1500 metros nado livre, ela tem marca A, ela pode vir a ser utilizada no revezamento 4x100 livre, porque ela tem marca A. Se ela tivesse marca B, não pode, porque ela teria que ter marca B no 100 livre. Mas como ela tem marca A, ela não é relay only, ela é uma nadadora da competição que pode ser utilizada nessa prova. Como a Etienne, por exemplo, se a Etienne nem nadar o 100 livre, mas tem marca A no 50 livre, ela também poderia usar, ser usada no 4x100 livre, sem usar aí as provas do relay only. Eu não sei se isso é confuso, se não é, mas há um motivo para que isso aconteça. É o seguinte, a FINA, o interesse da FINA e do COI é de que todos os nadadores que estejam na competição, os 870 nadadores, esse ano de toque, inclusive, é o menor ano do número de nadadores na Olimpíada, desde, sei lá, 2004, 2000, o número está reduzido, ele quer que todos os nadadores que estejam na competição nadem. Ele não quer que um nadador relay only, em reserva, vá para a Olimpíada, tire vaga, tire vaga de um outro atleta e não nade. Esteja lá como reserva e não nade a competição. E isso já aconteceu, inclusive, no bronze do Brasil, de Sydney, de 2000, o César Quintaz era a reserva da seleção brasileira e ele não nadou nem em eliminatória nem na final. E isso não vai acontecer mais. O revezamento que faz isso hoje é desclassificado. Então, este modelo estabelecido, ele força que todos os nadadores que sejam participantes da Olimpíada participem na competição, seja na eliminatória ou na final. Então, se eu levar um nadador relay only, eu sou obrigatório a colocar ele na competição. Rio 2016, o Gabriel Santos era relay only. Ele nadou o 4% livre na eliminatória, ele até acabou ganhando do Matheus Santana e ganhou a vaga para a final. Mas, se o Matheus Santana tivesse feito o tempo melhor dele, ele, como reserva, ele não nadaria a final. Mas, ele cumpriu a missão dele que era ter nadado relay only somente a eliminatória. O princípio de garantir que todos os nadadores que estejam lá participem da competição, eu acho que é justo, ele é correto e ele força com que todos os países coloquem todos seus atletas na água. A questão do relay only, ela oferece algumas variantes. Por exemplo, eu posso nadar com uma equipe totalmente diferente da manhã para a tarde, mas desde que eu utilize os nadadores relay only. Inclusive, os Estados Unidos, por exemplo, que muitas vezes ele pega nadadores que nem tem um ser livre, não estão nos 200 livres e coloca na prova. Mas eles não são relay only. Ok? O Daniel aqui faz uma mensagem que é importante que os nadadores de reservas eventualmente convocados para revezamentos precisam necessariamente nadar na Olimpíada. Era isso aí, Dani. Boa, boa. Veio na hora. Veio na hora. Agora, agora, um dos detalhes da seletiva, um dos detalhes da seletiva é o período, as datas. As datas, elas são muito importantes porque elas oferecem prazos de quando as coisas irão acontecer. A nossa seletiva, ela acontece em abril. Ok? O tempo final pra obtenção de índices é no dia 27 de junho. O tempo final pra se obter índices é no dia 27 de junho. Mas não vale pra nós. Porque o Brasil vai selecionar a sua equipe em abril. Ok? E o tempo final para os revezamentos é 31 de maio. Então, mesmo os tempos sendo considerados da seletiva olímpica americana e até outras, tem alguns países que vão considerar o mar é nostro, essas coisas todas, os tempos de revezamento não. Os tempos de revezamento terminam dia 31 de maio. E, aí eu digo, os nossos adversários estão na Europa. Os nossos adversários são os países europeus. As vagas dos revezamentos femininos do Brasil só podem ser perdidas para países europeus. Quem já está na nossa frente vai ficar, que é o caso do Japão, da China. Nós não temos como passar do Japão, da China nas provas que eles estão aqui. Mas a nossa briga é contra os europeus. A nossa briga é direta contra os europeus. O Brasil, ao modificar o seu regulamento, Brasil, ao modificar o seu regulamento em relação a 2020, o Brasil modificou, ele não é um caso isolado. Outros países também o fizeram. Por exemplo, os Estados Unidos, que transformou a sua seletiva em duas. A Grã-Bretanha, que fez uma pré-convocação de quatro nadadores. A Itália, que fez uma pré-convocação de oito nadadores e abriu o período. A França, que abriu a mudança nos critérios de convocação. Tem mais um país, a Espanha, que fez, mudou também com relação a um processo de seleção. Ao Canadá, que vai limitar a sua seletiva somente a duas séries e já pré-convocou seis nadadores. Então, basicamente, o que nós estamos assistindo é de que o mundo todo, o mundo todo, ele está fazendo ajustes nos seus processos de convocação de acordo com a situação da pandemia. Basicamente, o que nós estamos acompanhando, a nível global, é de que não é uma virada de mesa, viu, gente? Isso aqui é, de acordo com o que está acontecendo no processo internacional em relação à pandemia, os países meio que estão sendo forçados a rever alguns conceitos e estabelecer novos critérios de convocação. O Brasil trouxe para algo que eu achava que talvez já até era um direito das meninas, que é o caso seguinte, que no regulamento de 2020, as meninas, além de ficar entre as quatro primeiras colocadas, elas teriam que fazer um tempo igual ao oitavo lugar do campeonato mundial de Guanju. Isso caiu. Isso caiu. Por isso ficou mais fácil para o revezamento feminino que as nossas meninas agora, elas não precisam mais fazer um tempo igual ao oitavo tempo de Guanju, como estabeleceu o regulamento de 2020, apenas ficar nos quatro tempos da repescagem. E aqui, eu acho que foi uma coisa assim bem interessante, o fato da CBDA ter revisto esse processo, foi uma decisão técnica, mas eu sei que o próprio presidente da CBDA, ao tomar conhecimento da solicitação entendeu que era positiva, é o fato de que agora as meninas, elas precisam apenas, vamos dizer apenas, estar entre os quatro melhores tempos da repescagem. Então, é uma grande vantagem para as meninas o fato de ter ganho esta oportunidade. Os revezamentos femininos não participaram do campeonato mundial de Guanju, as mulheres não tiveram oportunidade de se classificar entre as 12 primeiras colocadas, talvez os nossos revezamentos até já estivessem classificados. Nós perdemos essa oportunidade, então quando chega para a seletiva de 2020, o regulamento estabelecer que a gente tinha que fazer o oitavo tempo. Então, para ir em Guanju era décimo segundo, em 2020 é o oitavo, então agora não, a CBDA tirou esse critério, o que permite para que as meninas, a preocupação delas neste momento, elas não têm absolutamente nada a ver em fazer tempo nenhum relacionado ao mundial de Guanju para garantir a vaga. Elas precisam fazer a vaga delas, estar entre os quatro tempos da repescagem e aí sim brigar pelas vagas adicionais de relay only, que foi o que eu expliquei no início. O Elton está me perguntando aqui, em momento da seletiva reuniremos os nadadores para nadar os revezamentos. É importante essa pergunta e isso já está previsto. A seletiva olímpica, que já tem seu regulamento, já tem sua programação, já tem seu programa de provas estabelecido, já colocou inclusive o dia que os revezamentos serão disputados. Os revezamentos serão disputados somente nas finais, nós não temos revezamentos na competição, nós não temos prova de 50 metros nos estilos. A seletiva olímpica, ela tem apenas o programa olímpico dividido entre os dias 19 a 24 de abril com um revezamento por dia durante a seletiva. É o que ficou estabelecido. Qual o nosso revezamento mais forte das meninas? Essa informação ela é muito relativa. E aí eu vou te dizer por que ela é relativa. Neste momento, presta bem atenção no que eu vou te dizer e você vai entender. Neste momento o 4% livre do Brasil ele aparece com o segundo tempo, ok? Neste momento o 4% livre do Brasil ele aparece com o segundo tempo com 3,40 39, certo? Só que o revezamento o Brasil o segundo só está atrás da França 3,35 64. Só que o nosso 4 por 200 livre que está aí o Serjão dizendo o Brasil aparece em terceiro com 8,777 8,77 é quase 2,2 a cada 200. Se nós fizermos 1,58 1,57 de média até 1,59 o Brasil entra com o primeiro tempo do 4 por 200 porque hoje o melhor tempo do 4 por 200 é da Itália com 7,59 68 com Federica Pellegrini então o que eu quero levantar aqui é muito relativo eu dizer pra ti qual é o melhor revezamento hoje é muito relativo no papel é o 4 por 100 livre que ele aparece em segundo no ranking só que na possibilidade de crescer o 4 por 200 livre esse 8,07 foi telebroso as meninas andaram super mal naquele dia nada deu certo aquele 4 por 200 do Pan foi péssimo as meninas do do sul americano já vão dar melhor que isso agora em Buenos Aires tenho certeza 8,07 não é tempo pro Brasil e as meninas tem condições de fazer 4 por 1,58 não acho difícil não não acho 4 por 1,59 é barbado e 4 por 1,58 eu acredito mas muito muito tranquilo mesmo sem Manu eu não sei eu acredito eu acredito acredito sim nós perdemos Manu é verdade Manu faz muita falta mas a gente ganhou Aline a gente ganhou Aline nós perdemos Manu é verdade nós ganhamos Aline Aline vem muito bem muito bem o Hélio está dizendo aqui poderia fazer um dia adicional para dar a seletiva de revezamento Hélio importante essa pergunta sabe por quê? porque o objetivo da CBDA e do COBE é levar a equipe mas levar uma equipe forte quando é dada a oportunidade para as meninas fazerem os resultados os resultados irão acontecer nós não estamos buscando participantes nós estamos buscando atletas que venham fazer marcas expressivas eu acho que está de bom tamanho eu acho mesmo está sendo dada a oportunidade para as meninas de fazer uma tomada não tem prova de revezamento as meninas nadariam só isso aqui pode ter certeza que a CBDA vai fazer o ajuste mais uma hora mais meia hora mais intervalo solta vai de novo pode ter certeza que a CBDA vai fazer isso e eu só quero levantar uma informação que é importante que você saiba de que quando você faz uma tomada de tempo fina quando você faz uma tomada de tempo fina que vale marca para jogos olímpicos ela tem todo um processo para ser sistematizado e ser aceito precisa ser feito com placar eletrônico precisa ser feito com árbitro fina precisa ter data e aprovado o prazo já inclusive já terminou já terminou o prazo de envio das competições que serão avaliatórias então todo esse processo ele tem um controle muito grande da fina e acho que aí nesse aspecto a fina tem razão para normatizar as coisas para que as coisas sejam realmente reconhecidas e feitas de uma forma adequada ok mas aqui mais alguém Marcei Manu como sugestão colocar a tomada de tempo no último dia da seletiva olímpica o o o Sérgio essa este é um aspecto técnico este é um aspecto técnico e deve ser levado dentro do conselho técnico provavelmente a ser discutido eu tenho certeza de que como eu disse o objetivo da CBDA nesse aspecto é tentar levar o maior número de nadadores em melhores condições pode ter certeza acho que a briga aqui e eu digo isso de novo olha meninas escuta o que eu vou dizer escuta o que eu vou dizer vocês precisam torcer para vocês mesmo quanto mais meninas fizerem os índices olímpicos mais vagas abrirão para os revezamentos vocês precisam torcer para a Jennifer no peito para a Giovanna no borboleta para a Nayara Dayara a Dayana até deixou de nadar mas vocês vão precisar ajudar a Dayara vocês vão precisar ajudar as suas próprias companheiras a pegar as vagas e isso é uma coisa que talvez ninguém tenha se dado conta do quanto vai ser importante essa seletiva vocês mulheres nunca vão precisar estar tão unidas como agora quanto mais vagas quanto mais índices mais vagas sobram nas vagas olímpicas de revezamento fica mais não mais fácil porque isso nunca vai ser fácil fica mais ajustável fica mais acessível e nós conseguiremos levar uma equipe maior esse é o nosso objetivo é ter uma equipe boa uma equipe competitiva uma equipe preparada para isso eu sempre eu recuso por completo recuso por completo aquela pessoa que vai para uma seletiva olímpica sem o objetivo de pegar a vaga eu acho que se você não tem o objetivo de pegar a vaga você não deve aparecer no Rio de Janeiro é a minha opinião só tem que estar lá quem está afim de fazer a marca ah coach mas você está sonhando é muito difícil que nada as coisas acontecem eu fui na seletiva olímpica de 2012 e o Corey Miller nadou os 200 medley ele não foi nem para a final B em 2016 ele nadou sem peito e ele ganhou a prova ganhou a vaga olímpica e ganhou a medalha no Rio 2016 foi bronze acho que no sem peito ainda ganhou o campeonato 4 sem medley então as coisas tem que acontecer aqui nos Estados Unidos até já contei isso vou até repetir uma coisa assim muito importante quando você vai para a seletiva olímpica americana você vai com o passaporte todos aqueles mil e poucos nadadores que aparecem lá eles são obrigados a levar o passaporte porque aí o Asensum entende que dali já sai a seleção olímpica já tem que fazer a papelada visto e o processo todo então é é mais ou menos nessa linha que a gente precisa trabalhar a gente precisa colocar os nossos os nossos standards as nossas bases nossas exigências próprias mesmo mais alto e a gente tem condição tomara que saia um monte de índices nessa seletiva aí falou aqui para que tem um coloquei umas perguntas vou subir aqui o Valde quem abrir o revezamento se pegar e indiciar caso não tenha dois índices para a prova vale se a CBDA considerar sim isso é uma resposta bem técnica não é minha teoricamente vale sim teoricamente vale vale Valde teoricamente vale porque o resultado está sendo considerado resta saber se a CBDA consideraria mas para os efeitos fina o resultado contabilizaria sim contabilizaria sim Flávio tem que ser para os revezamentos não entendi aqui Flávio tem que ser só os dos pro dos pro ah sim o Flávio está comentando quem vai para a seletiva tem que ir com com aquele espírito Flávio tem uma coisa interessante que eu nunca vou ficar surpreso em ver um garoto novo pegar uma vaga olímpica nunca sabe por quê porque quem está lá está lá preparado e disposto a isso eu acho que esse é um conceito que nós precisamos desenvolver dentro da natação brasileira sabe essas coisas inatingíveis elas precisam ser derrubadas está na hora do Brasil sonhar alto essa é talvez o maior desafio da história da natação brasileira fazer uma seletiva só vale a final nós nunca passamos por isso é um processo realmente diferente pode ter certeza que nós estamos vivendo algo diferente aí Gustavo Fortuno lá de Portugal nosso 4x200 finalista em Atenas fica lá faz final é isso mesmo é verdade aquele revezamento foi sensacional bora tenho mais uma informação importante importante mesmo que neste regulamento neste regulamento foi colocado um artigo que é o famoso artigo para não ser utilizado e eu vou ler o artigo para que você saiba para você dizer que não por exemplo o regulamento não foi cumprido mas o caso a letra H do regulamento que fala em casos omissos e especiais diz exatamente o seguinte literalmente ok vamos lá a diretoria da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos será responsável pela resolução interpretação e decisões em casos omissos referentes a esses critérios de convocação podendo ainda em casos especiais e de extrema relevância promover convocações sem que o referido atleta tenha alcançado todos os critérios descritos ou ainda eventuais alterações a este presente critério buscando sempre o melhor para a natação brasileira e chancelando as decisões finais também com o Comitê Olímpico do Brasil esse artigo ele é muito interessante primeiro que ele não é um artigo virada de mesa não é ele é um artigo que ele é necessário vocês vão entender ele não é um artigo inédito não acontece só no Brasil esse artigo ele existe por exemplo nos critérios de seletiva olímpica da Itália mais ou menos nesses termos e também na Austrália foi os dois regulamentos que eu encontrei este critério o que quer dizer esse critério um exemplo Bruno Fratos nado 50 metros nado livre na seletiva olímpica faz de manhã 21-0-0 entre eliminatório e final ele torce o pé e não pode nadar afinal pelo critério pelo regulamento ele estaria fora não o critério letra H ele permite essa condição especial o Brandon Almeida de manhã nos 400 medley faz 4 e 11 nos 400 medley na final ele virou com uma mão e foi desclassificado ele poderia ser convocado porque ele fez o índice a CBD a identificou e ela usa o critério H poxa coach então quer dizer que vocês tem que prestar atenção nos termos os termos dizem interpretação em decisões em casos omissos em caso especial e de extrema relevância então nós estamos falando de nadador com ranking mundial de top de ranking mundial esse é o famoso critério que não é pra ser utilizado mas ele existe e ele é vamos dizer é uma salvaguardar os interesses pra uma melhor seleção da CBDA do COPE e do Brasil então é um critério que é bom que vocês saibam porque se ele vier a ser utilizado você sabe que não foi uma virada de mesa porque foi um critério que já estava sendo aplicado e aí serve por exemplo por exemplo até o vocês estavam falando aí vamos dizer que um dos nossos revezamentos na tomada de tempo as meninas façam um tempo sensacional e o revezamento seja desclassificado uma das meninas escape este critério ele permite que o revezamento seja nadado de novo num dia seguinte ou coisa parecida vocês estavam me acompanhando meu raciocínio porque acho que que é importante eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais em todo este processo chama-se comunicação se todas as pessoas estiverem informadas do processo cientes do que vai acontecer se antes do que precisa acontecer facilita o processo de convocação facilita o processo de discussão e todos saem ganhando com isso o que todos nós queremos é a melhor seleção brasileira classificada para uma olimpíada e para que isso aconteça tomara que as meninas e os meninos façam o que a gente quer que são os índices olímpicos porque este é o passaporte para a alegria estas marcas a lista das marcas A as listas das marcas A já disse os documentos eu colocarei os documentos lá as listas das marcas A é o que garante o passaporte não tem o que discutir serão muito poucas as provas nas quais nós temos mais de dois atletas com índice nós sabemos disso nós estamos cientes disso são poucas provas talvez nos homens um pouco mais mas não são todas as provas nós não vamos ter dois nadadores com índice A nos 200 costas nós sabemos disso nós não vamos ter dois nadadores nos 400 metros nada do livre eu acho muito difícil mas pode sei lá nos 50 livres sim nos 100 livres sim nos 100 peitos sim então a marca A ela é o passaporte da alegria fez a marca A você está dentro esse é o princípio e o princípio mais importante que eu acho que era o contexto que as meninas precisam entender hoje é de que as meninas precisam se ajudar nessa competição não é uma competição de Minas contra Pinheiros contra Corinthians contra Curitibano contra não é essa é uma competição da seleção brasileira é uma seletiva até marca ponto vale ponto tudo bem o Flamengo está um timaço que ótimo mas a gente quer a Mafé na Olimpíada eu pelo menos quero eu quero a Mafé na Olimpíada Matheus Santana por que não a Pâmela por que não a Priscila na Olimpíada o que nós queremos hoje é formar a melhor seleção então pra isso atletas em busca da marca A meninas se ajudando quanto mais meninas pegando marca mais vagas relay only serão abertas última rodada aqui se tiver alguma pergunta deixa agora a gente que eu já estou encaminhando pro final é importante levar a melhor seleção sem dúvida Valde eu acho que o caminho é esse mesmo como é definido o índice olímpico o índice olímpico é classificado através de um percentual da última Olimpíada os índices olímpicos de 2016 sofreu um pequeno percentual de ajuste e foram baixados a FINA tem um índice tem um índice matemático e vai baixando a cada Olimpíada então o índice olímpico por exemplo do 50 livre só pra você ter uma ideia o masculino o 50 livre masculino é 22,01 22,01 21,4 ganhou a Olimpíada do Rio 2016 então toda Olimpíada dá uma abaixadinha um pouco um percentual de ajuste os índices vão ficando um pouquinho mais fortes ok? mas aqui coach você levaria o Cielo em 2016 com esse novo regulamento? não não levaria não levaria não não levaria porque digamos se ele não tivesse nadado a final Catelã se ele não tivesse nadado a final eu levaria se ele não tivesse nadado a final eu levaria mas na final ele perdeu eu não levaria não até porque o tempo da final do do Ítalo foi melhor do que o que ele fez na eliminatória e tem uma outra coisa que vocês precisam entender que é muito importante essa pergunta do Daniel sabe por quê? o Castas o Tribunal da Corte Suprema do Esporte se você levasse escuta o que eu vou te dizer Catelã se você levasse o César Cielo para a Olimpíada e deixasse o Ítalo o Ítalo entrava na justiça esportiva e o Castas tirava o Cielo da Olimpíada e botava o Ítalo o Tribunal da Corte Suprema tiraria o Cielo e botaria o Ítalo é uma coisa importante você não pode fazer o que você quer você tem um regulamento a cumprir você não pode mudar o regulamento porque feriria o esporte você tá entendendo? beleza? mas foi uma boa pergunta viu Catelã boa mesmo coach você valeria o Cielo mais uma pergunta aqui Isabela valeu gente era isso hein bom demais a gente volta domingo domingo tem live do coach aí sim a gente vai falar sobre as novidades da natação eu falei pra vocês essa live ficará disponível pra todos vocês aqui no Instagram lá na Best Swimming lá na Best Swimming eu coloco os três links abaixo dos regulamentos pra que vocês possam falar pra vocês possam certificar das informações aqui passadas valeu gente obrigado hein um abraço gente valeu migos um abraço um abraço um abraço O que é isso?